7h44, o seguinte, começou, na verdade, essa semana, o período, as atividades começaram do Outubro Rosa. Durante todo o mês, a campanha aborda a prevenção e o tratamento do câncer de mama. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui dois médicos, Dr. Gabriel Lima Lopes e Bruno André de Rico. Um é oncologista, o outro é mastologista, é isso? Isso. Qual a diferença, antes de tudo, senhores? Bom dia, obrigado pela presença aqui no Primeira Hora. Obrigado, Ju. Bom, a diferença, o mastologista, ele trata a paciente cirurgicamente, né? Ele diagnostica a paciente, trata cirurgicamente e aí eu trato essa doença em etapas, né? Então, a primeira etapa é o diagnóstico, que é feito por biópsia. A segunda etapa é o estadiamento, que seria ver se a lesão só está na mama ou se está em algum outro local do corpo, né? Se tem alguma metástase. E a terceira etapa seria a cirurgia ou a quimioterapia. E a quarta etapa, se caso for uma paciente que tem lesão só na mama, seria o tratamento adjuvante, que daí seria o oncologista clínico que faria, né? Que isso é quimioterapia, radioterapia. Então, qualquer suspeita procura quem? O mastologista primeiro ou o oncologista? É. Pode procurar os dois? Pode ir, qualquer um dos dois, aí a gente vai triar, né? Direcionar. É, se vier para mim já tratado, eu direciono para o oncologista clínico e se for para a diagnóstica e para a cirurgia, o oncologista clínico daí direciona para o mastologista. Muito bem. Doutor Gabriel, homem e mulher ou só mulher, como que é? A enorme maioria dos casos acontecem no sexo feminino, né? Não é uma doença exclusiva da mulher. São raros os casos onde a gente tem o diagnóstico de câncer de mama em homens, mas eles existem. Correspondem a mais ou menos 1% dos casos hoje no mundo, né? E das mulheres, doutor? É muito comum, né? Infelizmente. 10% de todas as mulheres, se viverem até 90 anos, ela vai desenvolver o câncer de mama. O que fazer para conseguir identificar isso antes, então? Porque parece que quanto antes, aí que está o segredo para conseguir tratar, né? É, hoje o câncer de mama é o câncer mais estudado, sem dúvida, né? Então, se eu descubro um tumor com menos de 1 cm, e se esse tumor tiver uma biologia molecular, o tipo dele, foi de bom prognóstico, eu consigo oferecer para ela ter 97% de cura. 97% de cura. Você, minha amiga, que me assiste aí no Primeira Hora agora. 97% de cura. Em relação a câncer, nós temos o quê? Câncer de pele? Ou nem isso? É. Nem isso que você sabe. Chega que chega. O resto é muito difícil. Mas é possível, sim. Por isso, medidas de prevenção. Doutor Gabriel vai passar agora. O que você deve fazer para conseguir, caso tenha, tomara que não, mas caso tenha, identificar da maneira mais precoce possível. Doutor, fazer o quê? Bom, o que a gente recomenda é que sejam feitos sempre os exames periódicos, né? O próprio Ministério da Saúde, atualizado em 2015, recomenda que as mulheres façam mamografia pelo menos a cada dois anos, entre os 50 e 69 anos. Estejam próximas dos seus médicos, ginecologistas ou mastologistas, né? E a gente sempre recomenda também a prática de dieta e atividade física, que já em vários trabalhos vem se demonstrando como uma boa estratégia populacional para a redução do risco do desenvolvimento da doença. E é claro, nos casos onde existe a suspeita de câncer hereditário de mama, a gente faz um esforço grande para tentar fazer o aconselhamento genético dessa família também. Muito bem. Eu quero falar especificamente da campanha e da importância de nós divulgarmos isso. Porque a campanha tem, pressuponho, que é a principal finalidade de fazer com que essa informação chegue até, né? Mas, doutores, eu vou pedir uma licencinha dos senhores. Nós estamos com uma greve no serviço de coleta de lixo, 7 horas e 50 minutos. Senhores, para finalizar, muitas mulheres estão perguntando na nossa transmissão ao vivo no Facebook. Sempre que for diagnosticado o câncer de mama, tem que retirar a mama ou não é padrão isso? Não. Hoje, retirar a mama é um tratamento feito para uma paciente que tem um câncer de mama localmente avançado, ou seja, um tumor muito grande. Mas é exceção. Hoje, a gente sempre tenta preservar a mama, né? E quando não consegue preservar, existem outras modalidades de tratamento para diminuir o defeito estético que fica numa cirurgia quando tem que tirar a mama, né? Uma reconstrução de mama. Muito bem. Doutor Gabriel, essa é a importância, então, desse mesmo Outubro Rosa, da gente divulgar dos meios de comunicação. Mas o trabalho de formiguinha também é importante. É uma mulher falando com a outra, porque a gente sabe que consegue atingir mais do que a própria mídia, né, doutor? Ah, sem dúvida. Todas as estratégias de prevenção para qualquer tipo de tumor, especialmente câncer de mama, pela sua prevalência, elas são importantes. Exatamente esse é o melhor momento para a gente tentar aumentar os casos de diagnóstico precoce, onde a gente tem um potencial de tratamentos curativos muito maior. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Muito mais do que simplesmente exercer a medicina, propriamente dita em caso concreto, os senhores estão prestando aqui um serviço social, né, que é informar a população. Isso daí é prevenção, não tem o que paga isso daí. Parabéns por estarem aqui. Obrigado, Hospital do Coração, por ceder esses dois profissionais aqui para a gente, tão gabaritados, para poder tirar as nossas dúvidas. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Bom trabalho para vocês, tá? Até mais. Seguinte, sete horas e cinquenta...